Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Mancela Pontes aqui, mano. E o vídeo de hoje, galera, é um vídeo um pouco diferente, cara. Diferente do que você já viu. É uma indicação de um aplicativo, que é esse que tá aí na tela aí, que é esse aqui, ó. PKXD, mano. Como que funciona esse aplicativo? Ele tem disponível aqui na Play Store, tá? É o PKXD, que é Play Kids, da Play Kids, tá? É um aplicativo muito bacana. O diferencial dele, galera, olha só, sobre esse jogo, ó. Jogo Social de Fantasia Seguro para Crianças, cara. É um jogo especialmente para crianças. E outra coisa que eu achei muito da hora nesse jogo, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Ó, o robozão abriu, tal, 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 chat melhorado. Ele tem chat, ele tem gemas, tem dia e noite. Tudo isso nesse jogo. E outra coisa, cara, é um jogo online de mundo aberto, cara. Com essa temática muito bacana aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Você cria o seu próprio personagem, você coloca as suas roupinhas. É muito da hora, mano, esse jogo. E você pode interagir também, ó, jogar e conversar com outros amigos. Porque ele também é tipo uma rede social, onde você pode adicionar os seus coleguinhas aqui para estar jogando esse jogo. Você pode trabalhar nesse jogo. É uma mistura, mano, de The Sims com Roblox, com o mundo aberto. Cara, é muito da hora. E eu vou fazer o teste nele agora, mano. Eu baixei ele aqui, ó. Estou usando o emulador, né? Vou abrir aqui ele. Ele também dá para jogar pelo emulador, pelo visto. Mas ele é mais para mobile, né? Mas a gente está baixando ele aqui. E eu vou abrir ele pela primeira vez, cara. Foi uma indicação do meu filho. Meu filho gravou. Eu vi ele jogando. Achei tão interessante. Falei, cara, vou gravar um vídeo e sugerir para os meus inscritos. Não é que deve ter irmãozinhos pequenos e tal. Eu acho que fica muito bacana, mano, esse joguinho. Olha só. O gráfico dele, bicho, é bonito. Eu achei legal. Vamos clicar aqui em novo jogador. Ele está carregando. Ele precisa de internet, tá? Para poder rodar. Porque ele é um jogo online, né? Ele tem a temática de ser online. E ele também, tipo... Ele é como se fosse, digamos, um mundo aberto. Só que online onde você conversa com as pessoas. Eu não sei. Eu não sei bem que jogo seria parecido com esse. Se você sabe, comenta aí embaixo. Deixa aí embaixo nos comentários algum jogo parecido com esse que você já viu. Ou até mesmo se você já viu esse jogo em algum lugar. E se você achou legal, tá? Vamos lá. Quando você entra aqui pela primeira vez, você já ganha aqui, ó. Mil moedinhas para você criar o seu bonequinho. Para você fazer suas coisas, tá? Beleza? Então vamos clicar aqui, ó. Pronto. Ganhei mesmo mil moedinhas. E ganhei 20 gemas, né? Eu acho que isso aqui são as gemas. Também serve para você utilizar na loja. Então vamos criar aqui. Primeiro eu vou criar aqui o meu bonequinho. Eu sou moreno. Vou escolher esse aqui. Aqui você escolhe também, além da cor, o tipo de olho aqui, ó. Nariz, boca. Do jeito que você vai querer. Eu quero bem marrenta, assim, bem bravo e tal. Rolar aqui mais para baixo. Tem mais coisas aqui, ó. Tipo mais tipos de rosto. Eu quero esse brabinho aí. Não. Esse aqui. Vem, vem alegre. Pronto. Aí fica melhorzinho. Aqui são os tipos de cabelo que você vai escolher. Eu vou escolher aqui um cabelinho mais ou menos. Tem esse aqui. Tem esse. Tem vários cabelinhos. Tem os cabelinhos gratuitos, que são esses aqui. E também tem os que custam dinheirinho. Que custam as suas moedinhas que você ganhou. Você ganhou mil moedas, né? Então eu vou escolher esse aqui que custa 150 moedas. Deixa eu ver se esse aqui vai ficar legal. Deixa eu ver se dá de escolher ele. Não estou conseguindo clicar nele, não, mano. Ah, porque eu estou usando dois acessórios aqui, ó. Então eu só posso escolher um. Tá? Então eu vou escolher primeiro esse cabelinho. Olha, mano, que da hora. E também posso escolher aqui um outro acessório. Eu acho que seria um outro tipo de cabelo. Ah, não. Só é um mesmo, mano. Deixa eu escolher esse. Ih, ficou maluco assim. Não, mas eu quero só assim mesmo. Pronto. E aqui você vai escolher agora a camiseta. Tem um sinalzinho aqui. Deve ter alguma coisa ali que eu não sei bem o que é. Mas eu vou escolher essa camiseta aí. Essa aqui do Hang Lose também está bonitinha. Nós temos aqui pagas, ó. Tem muita coisa, cara. Você vai baixar aí, tá? O link vai estar na descrição pra você baixar ele. Você pode baixar ele direto também da Play Store. E você vai jogando e vai montando seu bonequinho. E depois você manda pra mim lá no Instagram como é que ficou o seu bonequinho, beleza? Vamos lá. Deixa eu pôr aqui uma calça. Deixa eu ver se eu escolhi uma calça. Vou escolher essa aqui, ó. Coloridinha. Não, essa aí não. Não fica legal, né, mano? Vamos pegar essa aqui. Calça jeans aí. 50 moedinhas. Beleza. Vamos agora aqui no... Isso aqui é acessórios pro cabelo. Tem uma toquinha aqui pra ficar bem da hora. Mas eu não quero a toquinha. Acho que eu vou colocar um fone, mano. O fone eu achei bem da hora. Você pode escolher... Deixa eu ver se tem que escolher mais. Não, só o fonezinho tá bom, né, mano? Vamos agora aqui pras mãos. Os acessórios das mãos. Você pode escolher aqui mãos robóticas. Pode escolher luva de boxe. Mano, eu vou deixar ele, acho que com as mãozinhas normais. Que essas aqui, ó. De luvinha de ouro ali, ó. Que legal. Pra combinar com o fonezinho, né? Beleza. Vamos agora aqui pro sapatinho dele. A gente pode escolher aqui um sapato bem bacana. Deixa eu ver. Vou escolher esse tênis aqui. Tem os gratuitos. Como eu disse, é que é um chinelinho garoto gratuito e outro sapatinho. Eu não quero gastar mais dinheiro, então vou escolher esse gratuito, beleza? Acessórios pro rosto. Vou escolher aqui um óculos bem bacana pra ele ficar bem... Mano, cinco mil moedinhas. Quero não, mano. Até louco. Vou nesse aqui mesmo que tá mais estiloso. Isso aqui, mano. Eu não sei bem o que é, mas é uma mochilazinha. Que vai atrás, ó. Tipo um jackpatch, né? Mas aqui fala mochil... Aqui tem umas mochilas, mano. Deixa eu ver como é que fica essa aqui. Essa aqui ficou bem da hora, hein? Um cocôzinho colorido. Um foguete. Olha que legal. Eu vou nessa do cocôzinho colorido aqui. Achei bem bacana. Beleza. Feita a escolha, aqui eu posso gastar... Ah, não vai dar, mano. Porque essa aqui é 60 geminhas dessa aqui, ó. E eu não tenho. Mas você pode comprar, tá? Mas peça primeiro pro papai e pra mamãe aí, ó. Pra você poder comprar, tá? Não vai comprar assim, não. Beleza? Então vou escolher essa aqui mesmo, só pra não ficar sem mochila, tá? Porque eu não tenho ali, então deixa assim mesmo. Beleza. E agora eu tenho cinco coisinhas aqui no carrinho que eu vou comprar, tá? Três itens vai dar 250 e mais dois itens aqui que vai dar 15 moedinhas. Então eu vou comprar aqui. Pronto. Deduziu aqui das minhas coisas aqui, ó. Já foi. E agora eu vou dar o nome pro meu bonequinho, tá beleza? Então o nome que eu vou dar pro meu bonequinho... Deixa eu ver que nome que eu vou dar pra ele. Eu vou dar o meu nome pra ele. Vou dar o nome aqui do canal. Vou pôr o meu nick do Free Fire. Mapontes. Quer dizer, era Mapontes. Agora é a Pontes, ó. Vou pôr a Pontes, que é meu nick. Beleza? Vamos lá jogar. Não deu, porque ele não aceitou aquele... Não use seu nome verdadeiro. Esse nome já foi escolhido. Entendeu? Nossa, já escolheram meu nome, cara. Então eu vou pôr uma Pontes YT de Youtuber, né galera? Vamos lá jogar. E aqui você ganha também por dias. Cada dia que você vai fazendo as missões, entrando... Todo dia que você entrar, você vai ganhar moedinhas, tá beleza? Como é o primeiro dia, eu já ganhei aqui, ó. 50 moedinhas. E se eu assistir uma propaganda, um videozinho, eu vou ganhar duas vezes essa mesma quantidade de moedas, beleza? Vou coletar só os 50 por enquanto. Se eu clicasse ali naquele videozinho, eu ia ganhar 100 moedinhas, beleza? Pronto, tá aqui. Então essa aqui é a minha conta principal. E aqui é o mundo, mano. Aqui é tudo aberto, ó. E aqui são onde tem as pessoas, ó. São as casas das pessoas. Essa aqui é a minha casinha. Uma Pontes YT, tá vendo? O Marco mostra ali minha casinha, tá? Aqui você pode andar. Deixa eu ver se tem como eu configurar aqui o meu controle. Eu acho que vai dar de configurar. Deixa eu pôr aqui o digital pad aqui, tá? Esse aqui que é o botão de pular, eu vou colocar a barra de espaços aqui pra eu tá pulando. Talvez vocês não estejam vendo aí como é que eu tô fazendo, cara. Mas depois a gente vê. Vamos lá. Ó, já recebi uma solicitação de amizade ali, cara. Eu vou aceitar, ó. Kawan Lara me chamou. Beleza. Agora vamos andar. Agora eu posso andar. Eu já tenho meu direcional configurado aqui. Beleza. Só que eu não tô conseguindo andar muito bem pra cima. Pros lados até que eu tô... Ih, bugou, mano. Ah, agora foi. Tá meio bugado aqui os controles, mano. Porque eu tô usando no emulador. Eu ganhei 20 moedinhas por jogar. E aqui, galera, também tem a casinha. Vamos entrar aqui na nossa casa. Ó, a sua casa, conforme você vai deixando ela bonita, você vai ganhando curtidas na sua casa, tá? Quando você chega aqui perto, você vê quantas curtidas você tem. Se alguém te visitou, tá? Aí, ó. Chegou aqui o Kawan Lara. Kawan Lara aqui, ó. Tá me visitando aqui, ó. Ele vai lá na minha casa, ó. Entrou na minha casa. Ô, maluco. Espera aí, mano. Não entra sozinho assim na minha casa, não. Ontem entrei. Olha, ele tá dançando aqui na minha casa, mano. E aí, maluco? Como é que você faz pra dançar aí, mano? Vamos ver aqui, ó. Aqui é o botão de pular. E aqui tem esse botãozinho aqui, ó. Que eu acho que é o de dançar. Olha só, mano, dançando. Vai lá. E aqui você tem outras danças também pra fazer, ó. Tem várias danças e tal. Muito da hora. Se você quer ver uma série desse aplicativo aqui, desse joguinho, mano. Comenta aí embaixo que eu vou fazer uma série muito bacana. Mostrando aí como é que funciona aqui. Olha, mano, que da hora, velho. Mas é isso aí, galera. Isso aqui é só pra você ter uma base de como que é o jogo, beleza? Eu vou fazer uma série depois, mano. Mostrando todas as partes que eu vou desbloqueando aqui. Desse joguinho muito da hora, que é o PK-XD, cara. Aqui tá a minha casinha. Deixa eu voltar aqui. E aqui está eu. Beleza. Curtiu o vídeo? Deixa seu like aí. Compartilha esse vídeo. E, é claro, se inscreve no canal se não for inscrito, tá? Que a gente vai estar fazendo muitos vídeos desse. Beleza? Então eu vou indo nessa, galera. Espero que vocês tenham gostado da dica aí do jogo. Valeu. Fui. Fui.